O apartamento que fica na zona norte de Teresina já foi invadido três vezes apenas este ano. A facilidade dos bandidos durante os roubos chama a atenção. Dia 4 de janeiro, as câmeras de segurança registraram este homem entrando, circulando e levando a televisão. Por volta de 11h30 da manhã. Dois dias depois, mais um roubo. Desta vez, o toca-cd deste veículo. Mas os criminosos desligaram o sistema de monitoramento. E na madrugada desta segunda-feira, as câmeras mostram dois homens. É possível identificar o rosto de um deles. O outro está dentro do carro. Minutos depois, os dois saem levando o som do mesmo veículo, no valor de dois mil reais. Tem dois suspeitos. Tem as imagens dele, tem tudo. A vítima veio registrar a ocorrência no segundo distrito policial que fica no bairro Primavera. Mas ao chegar no local, mesmo com as imagens e com o nome dos suspeitos, nada pode ser feito, porque não tem investigador no distrito. Fui lá no Rony, registrar o que está lá. Eles foram à casa do elemento e disseram que não era flagrante, não podia levar. Mesmo com as imagens? Mesmo com as imagens. E aí agora você está aqui no segundo DP, o que eles falaram? Dizem que é esperar. Aqui não tem investigador, não tem nada. É um absurdo, isso é um absurdo. Isso é uma foto de vergonha. A vítima e alguns moradores têm o nome dos suspeitos e eles moram bem próximo ao local.